Então eu acho que o sistema financeiro vai ter que aprender, quando sentar para conversar com o presidente, não ficar discutindo apenas os seus interesses. Nós precisamos discutir quem é que está preocupado com os milhões de brasileiros que estão dormindo na rua de forma vergonhosa, coisa que nós tínhamos abolido, sabe, no nosso governo. A gente vai ter que discutir por que a massa salarial tem caído tanto nesse país, diminuindo o poder aquisitivo e por que 74% das famílias estão endividadas.